Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e voltamos trazendo pra vocês a eliminação, né? Não sei quem ainda foi eliminada, vamos ver que reagir agora ao vivo, né? Tava na disputa a Marvela, a Domitila, a Amanda e também a Larissa. Comente aqui embaixo em quem você votou e vamos lá, né? Ver aqui o discurso do Tadeu completo, né? Lembrando, como sempre, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo do nosso canal. Vamos tentar bater uma meta aqui de pelo menos mil likes pra ajudar aqui o canal, né? Porque eu mostro o vídeo pra vocês aqui na íntegra. Bora lá, então. Com as meninas aí, né, pessoal? Comente embaixo, então, sobre a eliminação da Marvela hoje, né? Pessoal, então é isso aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando, como sempre, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo do nosso canal. Vou só tirar um print aqui da imagem, né, pessoal? Tem que tirar um print aqui pra fazer a capa do vídeo, né? Bacana demais, pessoal! Tamo juntos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!